Neste momento, Marisa Matias, em trânsito e em viagem para Atenas, onde vai chegar ainda hoje, evidentemente, Marisa Matias, e o que é que pensa, bom dia, o que é que pensa que vai encontrar na sua chegada a Atenas? Bem, penso que vai encontrar um povo, espero eu, com a oportunidade de se pronunciar democraticamente sobre decisões importantes para o seu país. Eu sei que se coloca agora a questão se vai haver referenda ou não, da informação que tenho, todos os procedimentos constitucionais foram garantidos, toda a legalidade foi garantida para a realização do referendo, mas pronto, vamos ver, de todas as formas penso que é isso que vai acontecer. E no final de uma semana muito intensa, na sexta-feira, quando conversávamos, António, eu estava longe ainda de saber que haver referendo ou a convocatória ou um ultimato, e afinal, durante esse dia, tudo aconteceu. É pena que as instituições europeias não tenham cumprido a sua palavra até o final, e que tenham apresentado ao Governo grego, na sexta-feira passada, um documento onde voltavam completamente atrás em matéria das pensões, estava agora das pensões mais baixas, em matéria de IVA, portanto, tudo aquilo que eram questões institucionais para o Governo grego poder ter alguma distribuição e alguma justiça social dentro do programa, e fazem o seu ultimato. Obviamente parece razoável que quando é esse ultimato feito ao Governo grego, no resto da opção, se vão devolver a palavra ao povo grego, que decida se quer ou não aceitar a linha do Partido Único e da Austeridade da União Europeia. O que é certo é que logo na segunda-feira, no primeiro dia da revertida das bolsas, a seguir ao anúncio do referendo, tivemos uma quebra enorme das bolsas, um aumento das taxas de juros da dívida, quebra muito acentuada em Portugal, como é óbvio, porque Portugal é um país muito afetado ao contrário, se fosse dizer, se a Presidente é pública, um aumento das taxas de juros também, e as instituições europeias resolvem reabrir as negociações. Mas convenhamos já com linhas muito diferentes, porque já reintroduzem a dívida, a recuperação da dívida, já aceitam retirar o FMI e utilizar o Mecanismo Europeu de Estabilidade, porque foi criado por isto mesmo, já aceitam um pacote de investimentos. E portanto, apenas a convocatória do referendo faz logo com que as instituições europeias coloquem três questões na agenda, e a Sra. Merkel terminou na sexta-feira dizendo, impensável, a dívida acaba o que não se fala. E com boa fé, e mais uma vez mostrando vontade de negociar, o Governo grego defensa-se novamente à mesa das negociações, entre aspas, envia uma carta, diz que o senhor que com a dívida, com o banho de investimentos e com o mecanismo de estabilidade está disponível para negociar, e mais uma vez as instituições europeias atacam em outras áreas e acabam por retirar a dívida. E depois quando se fala, não existe tudo o que se fala, é dos zig-zagos do Governo grego. Eu diria que os zig-zagos são das instituições europeias, não são apenas zig-zagos, são chantagens, e é uma Europa em peso, a Europa do Partido Único, que está a fazer campanha a favor da austeridade na Grécia. O que o BCE fez depois da convocatória de referente não tem nome. Quebrou a regra básica da política monetária, que é dizer que tem que ser igual para todos os países, não tem sido para a Grécia e também não foi agora. Ao fechar, digamos assim, o financiamento aos brancos gregos, a obrigar ao encerramento dos bancos gregos, nunca fez isso. Em nenhum país em situação semelhante, como o caso de Portugal ou de Chipre, nunca usou a medida mais drástica. E é isso, é a Europa do Partido Único. O BCE é quebrar a regra básica da política monetária e a ter uma política diferente em relação à Grécia para pior e a lutarem para que nada mude, para que tudo fique na mesma, para que ninguém desafie a austeridade. E eu espero bem que toda a gente perceba o que está aqui em jogo, porque seja qual for o resultado, é uma enorme lição de democracia, aquela que recebemos da Grécia. Um Governo que, além de mais, não tem medo de devolver a palavra ao povo, independentemente desse resultado, mas é uma enorme lição de democracia e de dignidade. Porque esta Europa, cada vez mais autoritária, cada vez mais centrada nos objetivos de defender a ditadura financeira, é cada vez também menos democrática e cada vez menos despreocupada com os povos. E por isso o projeto europeu ou será democrático e digno para quem aqui vive, ou não será projeto europeu, ou não interessa aos povos europeus. E por isso acho que é impossível não nos comovermos com uma demonstração de um povo que tem direito a decidir e de um Governo que abra as portas para que esse povo possa decidir numa Europa onde já não estamos habituados a nada disto. CLARA 1. CLARA 1. CLARA 1. CLARA 2. A CIDADE NO BRASIL